Oiê, gente! Hoje eu tô aqui com um vídeo super especial pra vocês. E o vídeo de hoje é super especial por dois motivos. Por ser o primeiro vídeo, o primeiro vídeo que eu gravei de culinária basicamente sozinha. E por ser o primeiro bolo que eu fiz sozinha. Gente, vocês têm noção? Eu fiz um bolo sozinha, um bolo arco-íris dentro da hora que você corta. O unicórnio... Eu já tô contando o segredo do unicórnio. Enfim, na hora que você corta esse unicórnio dentro, ele é todo arco-íris. Vocês não têm ideia. Fica uma fofura aqui só. Mas enfim, o vídeo de hoje nem é tanto mostrando como fazer o bolo. Porque eu tenho certeza que você sabe, você pode fazer o bolo que você quiser. Mas caso você queira fazer o mesmo que eu fiz, eu vou deixar tudo lá no blog. Mas o vídeo de hoje é mais focado na questão da decoração. Então eu vou te ensinar a decorar um bolo de unicórnio lindo, mara, igualzinho esse daqui. E eu disse que esse vídeo era especial por dois motivos. Na verdade, são por três motivos. Porque os vídeos de culinária agora fazem parte da grade do canal. Pisa! E a última coisa, antes da gente ir pro vídeo, eu prometo que é a última, tá bom? Para tudo aí, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você receber as notificações. E também não deixe de seguir a gente nas redes sociais. E agora, sério, é a última coisa. A última coisa. O nosso canal não tem sua culinária, tá, gente? Tem viagens. Vão, vejam os nossos vlogs. Tem vários vídeos engraçados. Tem vídeos de desafios. Tem, a gente tem muita, tem rotina. A gente tem muita coisa no nosso canal. Então, corre lá, entra lá, dá uma olhada e me fala o que você achou. E sim, bora pro vídeo. E a primeira coisa que a gente vai fazer é moldar com pasta americana o chifre, as orelhas e o olho do unicórnio. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o chifre. Então você vai fazer uma cobrinha com a sua pasta americana. E vai deixar as pontas dessa cobrinha um pouquinho mais finas. E aí você vai juntar elas e enrolar. E você vai torcendo, fazendo o formato do chifre. Porque ele é todo torcidinho. E aí você vai cortar a pontinha, dar uma ajeitadinha. E cortar a base do chifre. E também dar uma ajeitadinha. Depois que você cortou a base e a ponta, é só você dar uma enrolada nele. Pra ele ficar mais igual e ele fazer o formato do chifre do unicórnio mesmo. Depois disso, a gente vai colocar um palitinho. Esse meu palitinho que eu tô usando é um palitinho de pirulito. Mas você pode usar um palito de churrasco. O que você preferir. E você vai reservar ele pra secar. Enquanto ele seca, você vai fazer as orelhas do unicórnio. Então eu vou abrir a massa. Essa massa vai ficar um pouquinho mais grossa. Porque a orelhinha do unicórnio, ela é mais fofinha. Então eu vou abrir uma massa um pouquinho mais grossa. E aí eu vou cortar com um cortador de coração. Pra fazer a orelha. Então eu vou cortar dois corações dessa massa. Dependendo do tamanho do seu bolo, você vê o tamanho que fica melhor pra você usar do cortador de coração. Se você não tiver um cortador de coração, É só você imprimir um coração no computador. Ou desenhar a mão livre. E aí usar aquilo como molde. Eu vou tirar desse meu vidro, dessa minha tábua. Vou colocar no papel manteiga. E vou reservar. Porque eu vou ter que fazer uma massinha agora um pouquinho mais fina. Pra eu fazer a parte de dentro da orelha. Porque se eu fizer da mesma, gente, A orelha vai ficar com aquela coisa de dentro muito grossa. Então de uma massinha mais fina, Eu vou cortar com um cortador um pouquinho menor. Dois coraçõezinhos dessa massinha mais fina. Esses coraçõezinhos, eles vão ser aquela parte interna da orelha, Que é de outra cor. No meu caso, eu vou pintar de dourado. Então eu tô usando corante em pó dourado e vodka. Você pode usar álcool de cereais. Você pode usar o que você preferir. Eu só não recomendo água, porque demora muito pra secar. E no caso, a vodka, ela evapora. Então pode ficar tranquilo, que não vai ter álcool no seu bolo. Mas a vodka, ela evapora. E ela é boa, porque ela forma uma consistência bem legal. E aí eu vou retirar essa parte interna da orelha do unicórnio. E vou encaixar ela no outro coração branco que a gente fez. Como eu já disse, a minha é dourada. Mas você pode fazer rosa, pode fazer de qualquer cor. E aí é só você encaixar ela na orelhinha, na partezinha branca. E moldar com a mão, dobrando essa parte branca, gente. Você vai dobrar ela, encaixar e amassar ela pra ela não desformar. Pra ela ficar assim. E aí nós vamos pintar o nosso chifre de dourado. Com aquela misturinha de vodka e daquele pozinho, que é corante em pó dourado. E, gente, não tem muito segredo. O importante é que você deixe o chifre, ele secar um pouquinho. Senão, ele não vai ficar legal. Na hora que você pinta, ele vai desformar. Vai virar uma meleca. Mas não tem mistério. É só você pegar e pintar ele bonitinho. Depois, eu vou fazer os olhinhos. Então, eu vou usar a minha pasta americana. Vou abrir ela, como sempre. E vou cortar duas bolinhas com um cortador redondinho. Você pode usar a boca de um copo. Daqueles copinhos de doses, sabe? Uma coisa assim pequenininha pra você fazer o olhinho. Depois que eu tirar o excesso de massa que sobrou, eu vou cortar de novo com o cortador. Ou com a sua medida, o que você usou. E aí eu vou fazer como se fosse. Ele vai ficar tipo uma meia lua. E isso vai ser o olhinho do nosso unicórnio. Com a ajuda de uma faquinha. Ou, no meu caso, eu tô usando um bisturi. É um bisturi clínico descartável, gente. Eu comprei nessas lojas que vendem coisas pra confeitaria mesmo. Então, eu só dobrei a pontinha do olho do unicórnio. Pra fazer como se fosse um cilhozinho. E pintei de novo com aquela mistura de corante em pó e vodka. Não tem mistério. É só pintar e esperar secar. É importante que você deixe secar o máximo possível essas peças de pasta americana. Se possível, você faz num dia e usa ela só no outro. Ou faz de manhã e usa só de noite. Pra ela secar bem e ela não desformar na hora que você for decorar seu bolo. E agora é hora de você montar seu bolo. O meu bolo eu já deixei ele pronto com essa camada que chama crumb coat. Ela não é uma camada que vai ficar perfeita porque ela vai ser toda tampada com as nossas flores de buttercream. Então, eu fiz dois bolos. Eu vou deixar tudo lá no blog. Vou deixar como que você faz o bolo arco-íris. Vou deixar como que você faz a crumb coat. Vou deixar como que você faz o buttercream. Vou deixar como que você faz essa camada que eu fiz de leite ninho. Que eu não fiz de buttercream. Esse branquinho desse bolo porque ele é mais gostoso. Vai estar tudo lá no blog. O tamanho dos bolos que eu usei. Tudinho. Porque lá é mais fácil de eu explicar. Senão esse vídeo ia ficar muito longo e muito complicado. Como eu disse, a gente vai atentar só na decoração. Então, eu vou fazer algumas rosas com o meu buttercream. Só que como você tá vendo aí, elas estão escorregando. Por quê? Porque eu não deixei o bolo secar. Assim que eu tirei do freezer, que ele tava no freezer, eu botei ele no ambiente. E mesmo estando com o ar-condicionado, ele derreteu, ele suou. E aí, as flores, elas não pegavam. Com o tempo, esse suor dele foi passando. E aí, elas foram ficando. Mas, como vocês viram, eu dei uma ajeitada mesmo assim. Então, eu fui fazendo primeiro as flores rosas. É importante que você comece sempre do maior, pra depois você fazer o menor. Então, preencha sempre com as coisas maiores. Como eu preenchi primeiro com o rosa. Então, eu fui fazendo algumas rosas maiores. Algumas menorzinhas. E depois, com outro bico pitanga, eu vim fazendo essas menorzinhas, que são azuis. Eu usei pra esse bolo vários bicos desses bicos pitanga, ou bicos estrela, como você quiser chamar. E aí, você vai decorando e fazendo de várias cores e vários formatos. E colocando de uma maneira bem, assim, aleatória no bolo. Pra ele cumprir um papel, assim, depois de ficar meio misturado. É importante que você não faça na carinha do unicórnio. Porque a carinha dele é branquinha. Então, deixe a carinha do unicórnio de fora. Lembre-se disso. Não meta flor no bolo inteiro, senão onde é que você vai colocar o olhinho do unicórnio. E aí, você vai preenchendo, conforme for faltando as cores do seu bolo, você vai preenchendo até cobrir todo ele. Depois, você só vai enfiar o seu chifre. Use uma tesoura pra você não danificar e não deformar o chifre na hora de colocar ele no bolo. Depois disso, você vai colocar as orelhinhas, que elas já devem estar mais sequinhas e mais durinhas. Então, eu coloquei as minhas orelhinhas. É uma de cada lado do chifre. E aí, por último, eu coloquei o olhinho nessa minha parte branquinha que eu deixei. Que eu falei pra vocês que era importante vocês cuidarem pra ela ficar livre, sem nada, sem florzinhas ali. Pra dar um toque especial no bolo, eu fiz algumas flores de buttercream. E eu vou deixar lá no post do blog, como eu já havia dito, um vídeo que eu ensino a fazer um bolo inteiro com vários tipos de flores de buttercream. Então, não tem só essas. Eu ensino a fazer muitas flores, muitas mesmo. Então, eu vou deixar lá no blog, tudo linkado certinho, pra ajudar vocês pra ficar mais fácil. E eu fiz essas flores em três cores. Eu fiz a branca, a azul e a roxa. E eu fui distribuindo elas pelo bolo. E eu achei que elas deram toda a diferença no bolo. Foi, tipo assim, uma coisa que mudou totalmente. Ele ficou muito mais legal, muito mais bonito depois dessas florzinhas. E foi assim que ficou nosso bolo. Vocês não acham que essas florzinhas que eu fiz por último deram toda, assim, uma diferença super gigante na hora da decoração? Eu achei que deu muita diferença. Bom, gente, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E esse bolo, gente, além de muito, muito bonito, ele ficou muito gostoso. E é o meu maior desafio conseguir aliar essas duas coisas. E deu certo, consegui. Yeah! Então, gente, é isso aí. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!